DAWF GAMES DAW DE CABEÇA PULA PULA Aí aqui está os pokémons já modelados Parabéns aí para o cara que modelou os pokémons Ficou muito bom Alguns são da minha época, outros não Por exemplo, esse aqui Arcanine, Arcanine é da primeira geração É da minha época Esse aqui, Squirtle Também é da minha época Esse aqui também é da minha época Esqueci o nome dele, se esse é Pidiot Se esse é Pidiot Se for Deixa um comentário aí se não for Esse aqui também, acho que é da minha época É a Eevee, se não for também Deixa um comentário Eu não sei que pokémon é Esse aqui também é Esse aqui é o Charmander Esse aqui é o Pikachu Bubassauro Esse aqui é o Psyduck Não é o Psyduck Eu não sei o nome Esse aqui não é da minha época Mas se eu não me engano Saiu até no McDonald's Um bichinho desse aí Isso aqui são as evoluções da Eevee Esse aqui também é da minha época Eu esqueci o nome dele E os demais Eu não sei o que que é Vamos lá, vamos seguir essa galera toda aqui Esse mulão Olha quanta gente O mulão está pronto Pega a estrela E cada um vai para um campo Pronto Aqui tem Esse aqui Esse aqui se eu não me engano é o Jack Pack Não Eu vou dar essa arma aqui Não, essa arma não é boa Deixa eu pegar aqui a estrelinha O cara pegou na minha frente O cara pegou na minha frente Maldito Peguei Peguei a estrelinha Agora eu não sei o que que tem que fazer Vamos seguir esse povo Pra gente saber Epa tem uma parada aqui flutuando Que legal Ai que maldito Porra Por que que eu vou seguir esses Zeruela Vou pegar aqui E vou pegar a super velocidade Olha É o Pikachu Tem uns pokémons aqui Selvagens né E pra mim pegando a A arma que eu mais gosto E tem um óculos 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 Ou sei lá Se quiser Morra Morra Maldito Não morre não Aqui tem uns pokémons raros Eu não sei pra que que tem que vir aqui em cima Ali tem um O Drantine né Aquele Aquele pokémon Ah Caraca Quase que eu morri Tem uns fantasminhas aqui Não sei o que que a gente pode A Butterfly Né Butterfree Ah Butterfree Sai da visão Sai da visão desse Ó A Canine Ele de novo E aqui dentro tem Não tem nada de legal aqui dentro Tem coisa pra morrer Sai daqui cara Sai daqui Sai de mim 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 Tem um pokémon ali Opa Quase que eu caí Opa Turista quase que me ferrou Opa Turista safado Ó Encarro pra cá Olha isso Que legal Tem uma cidade aqui ó Olha Como se a gente encontra no centro O pokémon Olha o ginásio pokémon Será que é ginásio? Vamos lá Vamos ver Aqui deve ser o centro pokémon O centro não É Aquele Negócio de curar o pokémon XC Que bacana Que legal Olha a arte Muito bem feito Parabéns Aqui é a ginásio pokémon Vamos ver se dá pra entrar aqui Ih O pokémon Tá com a mereneta hein Aí a luta do Charmander Contra o Squanto Aqui a arquibancada Você pode ver A luta deles dois Vem Olha né O que é Tem uma largada mesmo Vamo lá Largada Vamo lá fogo pós plantadinha op que póker caraca meu irmão, tirou meio de life mais uma porrada dele e morro caraca quase que eu vou longe vou pegar HP cheguei, cheguei já acabou a corrida vamo aqui deixa eu pousar aqui e a gente vai aqui dentro ó olha que irada caí vamo aqui agora caí de novo estou sendo empurrado cara eita vamo escorrega aqui ai cara, ta quase conseguindo quase conseguindo vai está conseguindo cara todo mundo tenta subir pelo escorrega todo mundo nossa o que que ta aqui? laboratório pokémon ah é aqui que põe pokémon clica aqui começa o parkour hein aqui começa o pesadelo pesadelo ai cara é aqui que começa o pesadelo maldito 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 opa 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 aaaah e agora? e agora e agora? agora tem que usar o super overback com a powersalto uou iiii lascou aaaah é vai 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 aaaah que delicia pula aqui pula aqui pula aqui pula aqui aaaah viu esse é o esquema aaaah maldito aaaah ta de sacanagem aaaah ta de sacanagem pô eu tava conseguindo então pessoal esse vídeo vai ficando por aqui se vocês gostarem deixem seu gostei comentem favoritem deixem aquele seu comentário legal deixem seu feedback aí no canal se inscrevam aí no canal você que tá chegando agora curtam aí nossa fanpage sigam a gente no twitter e não esqueça de assistir o último vídeo que tá legal pra caraca então aquele forte abraço e tchau 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 tchau